Bom, e eu tinha aqui tantos exemplos, mas há um que não posso deixar passar em claro, que é o problema das parcerias público-privadas, de que tanto se fala. Teria muitos outros exemplos, poderíamos falar no debate se entenderem, mas as parcerias público-privadas são elas também mais uma bomba atómica nas finanças públicas, que vem, a primeira delas é do tempo do doutor Cabaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, feita na altura e concebida pelo Engenheiro Ferreira do Amaral, recordar-se-ão todos que na altura a Ponte Vasco da Gama foi a primeira parceria público-privada, na altura não se chamava assim, se chamava-se Project Finance, era um nome mais sofisticado, e a construção da Ponte Vasco da Gama na altura foi vendida à opinião pública portuguesa, como sendo um projeto que tinha que ser privado, porque o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte. Foi assim que toda a gente entendeu o assunto. Pois a ponte, a preços da época, custava cerca de 900 milhões de euros. Os privados entraram com 200 milhões. Portanto, os privados que iam resolver o problema dos 900 milhões, resolveram o problema com 23% do investimento. Então onde é que foram buscar o resto? Já estão a ver, a nós todos. Onde é que foram buscar o restante? Às portagens da Ponte 25 de Abril, que começaram a receber, ainda não tinham colocado um tijolo, ou não sei lá o que é que se coloca para fazer uma ponte, e já estavam a receber as portagens da Ponte 25 de Abril, foram buscar dinheiro à Europa a fundo perdido, fundos europeus, e além de um financiamento do Banco Europeu de Investimentos, obviamente avalizado pelo Estado português. Portanto, os senhores privados fizeram o grande favor de, com 23%, ficarem com a Ponte Vasco da Gama, com a Ponte 25 de Abril, com o exclusivo, durante uma geração das travessias rodoviárias sobre o Tejo, quer dizer, se algum grupo qualquer internacional quiser fazer uma ponte sobre o Tejo, não pode fazer sem pagar royalties aos senhores da Luz ao Ponte. Isto foi concebido pelo Sr. Engenheiro Ferreira do Amaral, que, não por acaso, é hoje o Presidente da Luz ao Ponte. Portanto, esteve ali a preparar o negócio de que mais tarde iria colher. Mas, aliás, não é só ele, é assim, os vários Ministros das Obras Públicas. Ferreira do Amaral no tempo de Cavaco. Quem é que veio no tempo de Guterres? Jorge Coelho. Onde é que ele está? Presidente Executivo da Motengil, que é a maior empresa detentora de parcerias público-privadas. E, a seguir, quem é que veio? Drom Barroso. Quem era o Ministro das Obras Públicas? Luís Valente Oliveira. Onde é que ele está? Também nas PPPs, na mesma Motengil. E, curiosamente, esse Project Finance, hoje não se chama Project Finance, chama-se PPP. E o mais engraçado é que os donos iniciais da ponte eram grupos estrangeiros, fundos italianos e não sei o quê, e hoje quem é o Mara assinista? A Motengil, curiosamente, da Luz ao Ponte. Bom, e é isto com que temos que viver. Aqueles casos em que já se pagou o equipamento e voltou a pagar, etc., como é o caso da Luz ao Ponte, porque aquela história que eu contei da Luz ao Ponte é o princípio da história. Porque, desde então, desde que se fez o primeiro contrato, já houve a renegociação de oito acordos de reequilíbrio financeiro. Acordos de reequilíbrio financeiro em que, invariavelmente, o Estado dá dinheiro aos concessionários. Aliás, há um que é, de barradar aos céus, quem me falou isto a primeira vez, foi até o Dr. Carlos Moreno, que, num relatório do Tribunal de Contas, há um belo ano em que a taxa de juros de referência do Banco Europeu de Investimentos aumenta. Então, por essa via, pagam oito milhões e meio de euros à Luz ao Ponte. Portanto, houve ali uma mudança de taxa de juros, ok, também lá, uma transferência, oito milhões e meio de euros. Depois, passado seis meses, por coincidência, a taxa de juros baixou. Quanto é que a Luz ao Ponte deu ao Governo? Zero. Portanto, o Estado português deu ali, de mão beijada, uma prenda de 42 milhões de euros à Luz ao Ponte. Não, não pode ser. Portanto,